Oi, capa pera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reagir ao solo do Lucas que ele faz no show do Super M Já foi lançado há três meses atrás Então, não sei se vai ter pessoas que vão assistir ou não Mas vamos lá Ai meu Deus, o nome da música é Bass Go Boom Pelo que eu sei, a música não é gravada É tipo um show Eles não gravaram essa música E tem legenda Nossa Ai o refrão Uou Não é batidão Mas combina muito com ele Nossa, imagina isso no show Seis, quatro paredes Nossa, eu amei esse refrão Que é diferente E ele não tá Ele tá cantando já o chinês Eu amei essa parte da música Essa também que é o pré-refrão Nossa, é muito boa Gente, como que eu não sabia a existência dessa música Foi do ano passado Nossa, eu amei muito Ela é bem dançante Eu gostei Gente, eu amei essa música Fena que eu tenho Spotify Nossa, eu amei muito Eu queria muito escutar no Spotify Fui procurar Antes de começar esse vídeo Mas não tinha nada Pra eu falar pra vocês Nossa, mas eu amei O ritmo é bem dançante Bem do jeito que o Lucas gosta Pelo que eu vejo Pelo que eu reparo, né Então foi isso do vídeo Não esqueça de se inscrever Achear seu like Beijo Fui Tchau 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 Tchau